Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarne Instrução e Vive. No livro de Salmo 86, dos versículos 12 ao 13, está escrito assim Dá-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Glória a Deus! Davi compôs esse salmo em um momento que ele estava muito aflito na sua alma, muito angustiado em sua alma. Mais louvado seja o nome do Todo-Poderoso, porque, segundo essa palavra, o Senhor Deus tinha livrado a alma de Davi do mais profundo poder da morte. Glória a Deus! E quantas pessoas, meu querido irmão e minha querida irmã, que nesse momento estão sofrendo com as suas almas angustiadas, aflitas, devido a coisas que têm acontecido em sua vida, ou que está até mesmo acontecendo nesse momento. Ela olha para os lados, ela não vê saída, e é uma tribulação tão grande em seu coração que até mesmo já pensou até em tirar a própria vida, tamanha aflição, tamanha angústia em seu coração. E Davi estava passando exatamente por isso, uma grande aflição na sua alma, mas ele reclamou a Deus, ele esperou no Senhor, e Deus entrou com grande misericórdia para com ele e livrou a alma dele do poder da morte, né? Daquela aflição, daquela angústia, talvez até mesmo daquela depressão. O que a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não existe nada que Deus não possa resolver. As dificuldades podem acontecer na nossa vida em algum determinado momento. A questão é que o nosso coração tem que estar revestido com as armaduras de Deus, tem que estar revestido de Jesus Cristo, para que naqueles momentos da dificuldade saibamos como lidar com aquilo. O próprio Deus, ele vai nos revestindo, vai nos equipando e vai nos ensinando, pelo poder da palavra de Deus. São muitas as pessoas que nesse exato momento estão procurando a ajuda de profissionais da psicologia, fiscalistas, procurando o socorro em livros de autoajuda. Eu não estou condenando essas coisas, não. Mas veja bem, meu irmão e minha irmã, somente Deus é que pode dar o livramento, somente Deus é que pode tirar uma alma da prisão espiritual. O que estava acontecendo com Davi ali era uma prisão espiritual, mas Deus entrou com misericórdia e livrou ele daquela situação, do profundo poder da morte. E podemos até mesmo comparar esse profundo poder da morte com a depressão. Quantas pessoas que estão depressivas agora e não encontram saída, não sabem o que fazer. Existem pessoas que até conhecem a palavra de Deus, conhecem ao Senhor Jesus, mas devido a tantas lutas, ela deixou de acreditar, deixou de buscar o Senhor. E aquela aflição, ela ficou tão grande em sua vida, que ela simplesmente abandonou a fé, porque ela está acreditando que não tem mais socorro para a alma dela. Mas isso é uma grande mentira de Satanás, porque o diabo, quando ele vê que a pessoa deixa de buscar a Deus, quando ele percebe que a pessoa não está mais ali meditando nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor, que ela não está mais orando, não está mais se consagrando a Deus, jejuando, ali fica fácil para que o diabo possa construir na mente daquela pessoa uma fortaleza na mente dela, que se não for as coisas de Deus, ninguém mais pode dar jeito naquela vida. Ela estará caminhando para o mais profundo poder da morte, para uma depressão profunda, para algo que somente Deus é que pode tirar ela daquela situação. Então, talvez você esteja passando por isso agora e você está, sabe, desesperado, você está desesperado e não sabe o que fazer. É só o Espírito Santo do Senhor. Até porque a palavra de Deus também diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, você precisa, meu irmão, se lançar aos pés de Cristo e buscar o socorro em Deus, porque Ele vai te livrar, vai te livrar. Quantas pessoas que nesse momento partiram por não ter o conhecimento de Deus, por não ter o conhecimento de que Deus poderia livrar daquela aflição profunda e acabaram cometendo ali loucuras, tiraram a própria vida e agora é que vai começar um profundo sofrimento e é um sofrimento eterno, porque quem tira a própria vida, meu irmão e minha irmã, é a separação eterna de Deus na vida de quem faz isso. Então, Davi estava passando por aquele momento complicado, mas ele teve o grande livramento de Deus. O Davi não se encontra mais aqui nessa terra. Ele já está com Deus. Ele já está na glória. Está com o Senhor Jesus. E hoje, esse Davi é você. Esse Davi hoje sou eu. Então, assim como a Bíblia diz que grande foi a misericórdia de Deus para com Davi, assim se você buscar, se nós buscarmos a Deus, grande será a misericórdia do Senhor para conosco. Nada é maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para quebrar todas as obras das trevas, para abrir portas que só Deus abre. E a palavra de Deus também fecha portas que só Deus pode fechar. Ele fecha as portas daquilo que é mal. Então, talvez você esteja sofrendo com alguma situação aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, ministerial. Alguma coisa tem feito você sofrer, ficar angustiado, aflito. Você olha para os lados, você não vê saída. Você tem desejo de sumir, de desaparecer. Não alimente esses pensamentos no seu coração, mas busque a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse será salvo não só no sentido da salvação eterna, também é, mas salvo das situações do dia a dia. Então, busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo. Tem saída para você, para o seu marido, tem saída para a sua esposa, tem saída para os seus filhos, tem saída para você. Se você buscar, se você confiar nessa palavra, grande é a misericórdia de Deus para contigo, e Ele livra a sua alma do mais profundo poder da morte, agora mesmo, se você crer e confiar nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai render graças ao Senhor, você vai glorificar a Deus, você vai dar o testemunho, e outras pessoas, através da sua vida, serão abençoadas, vão ouvir o seu testemunho, e serão tocadas também pelo poder de Deus. Deus, creia de todo o seu coração. Amém? Glórias a Deus. Receba essa palavra, fica com ela no seu coração. A palavra de Deus é poderosa, e ela se cumpre na vida daquele que crê. Glória a Deus. Amado, eu quero convidar você, nesse momento, a fazer uma oração. Eu quero que você ore comigo agora. Deus é poderoso, e Ele vai mudar a sua história. Glória a Deus. Vamos orar? Oh, meu Deus querido, Pai amado e Pai maravilhoso, Ah, Senhor, primeiramente pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha limpar o nosso coração, nossa mente, remove toda a sujeira. Sabe, Senhor, só o do nosso coração, se houver algum mal em nós, nos guia pelo caminho eterno, porque nós não queremos ter no nosso coração, meu Pai, raiva, mágoa, rancor, ódio, ou coisas parecidas, mas nós queremos ter um coração limpo. Então, limpa o nosso coração com teu sangue precioso. E pedimos, meu Pai, a sua misericórdia, que é grande para conosco, para a nossa família, Senhor. Nós dependemos de ti para tudo. Nós queremos a tua presença, nós queremos a tua ajuda, nós queremos o seu abraço, nós queremos a tua grande misericórdia sobre a nossa vida, porque somos peregrinos nessa terra, e ninguém mais pode nos ajudar, somente o Senhor pode nos ajudar. Então, assim como o Senhor socorreu a Davi, assim como o Senhor teve grande misericórdia de Davi, e livrou a alma dele do mais profundo poder da morte, ah, Senhor, guarda as nossas almas, debaixo da tua graça, do teu favor e da tua misericórdia. Eu peço que o Senhor venha socorrer agora esse homem, essa mulher, esse meu irmão, essa minha irmã que está escutando essa oração, e tem estado muito aflito na sua alma, até mesmo, de repente, com depressão, e essa pessoa tenha olhado para os lados, não vê saída, já pensou em fazer loucuras, mas eu peço que agora mesmo, o Senhor mande um anjo poderoso, com uma espada de fogo, para destruir toda a obra de Satanás, que tem escravizado essa pessoa, nessa aflição da alma, nessa angústia profunda, com um braço forte, com um braço poderoso, tira ela dessa aflição, para que ela, então, glorifique o teu santo nome, assim como Davi, rendeu graças ao Senhor, que ela também glorifique o teu santo nome, e dê o testemunho, para que outras pessoas também sejam tocadas, e transformadas pelo teu poder, meu Pai. Então, te agradecemos, meu Deus, e coloque em nosso coração, sempre, a dependência do teu Espírito, a dependência da tua palavra, Senhor. Oh, glória a Deus, obrigado, Pai. Não nos desampare jamais, não nos abandone, Senhor. Nós não temos ninguém nesse mundo, só temos o Senhor, para nos socorrer, Pai. E o Senhor disse na palavra, não te abandonarei, não te deixarei. Oh, glória a Deus, Pai. Então, vem nos abraçar. Revela os pensamentos de Deus, no nosso coração. Nos dê visão para enxergar aquilo, que o Senhor deseja que a gente venha a enxergar, e tudo para a tua glória, e para a tua honra. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração. Socorre as nossas vidas, as nossas famílias, e aquela pessoa que está aflita nesse momento, aonde ela estiver agora, e opera maravilhas, e abre portas extraordinárias. Pai, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bendito o seu nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, e minha querida irmã. Glória a Deus. Então, eu espero que você tenha gostado dessa breve mensagem. Se você gostou, já compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. deixa aí o seu like, e peço para você também, meu irmão, se inscreve aí no meu canal, toca nesse sininho, e todas as vezes que eu postar a mensagem, você será avisado, e você vai ser abençoado, e vai escutar uma palavra que com certeza vai te abençoar, vai fazer a diferença na sua vida, e você compartilha também para as demais pessoas, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.